O Cybercon SP 2018 foi um sucesso. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos porque a gente já bateu o recorde de público do Cybercon anterior. Então, valeu galera! Muito obrigado a todos que compareceram para apreciar a exposição, participar da feira de vendas e trocas, rever velhos amigos e fazer muitos novos. O idealizador desse evento é o Carlos Henrique, que além de pai do Cybercon, agora também é pai de um ser humaninho muito fofo. Ele articulou tudo junto ao Dudão, que é um dos manda-chuvas lá da Epic Games, que é uma loja de jogos no bairro da Liberdade, aqui na cidade de São Paulo. Então, fica aqui os meus agradecimentos aos dois, porque se não fosse pela boa vontade deles, não teria evento. Na organização do evento também estiveram Eduardo Hipólito, Rodrigo Alves, Odaí. Caviccioli, Caviccioli, Barão, a gente conhece ele como Barão. E o Joe, cujo nome real eu não posso dizer para vocês. Na recepção e organização dos sorteios, contamos com Ellen Bravo. O nosso quarto sorteio vai ser para falar para os cinco filmes dos Transformers. O próximo é o 39. E o Lucas. Aê! E também tivemos a ajuda de Cauê Miranda organizando a exposição e também cedendo uma caneca super legal para o sorteio. Opa, sorteio e surpresa! Valeu, sorteio e surpresa! Cortezinho do nosso amigo Cauê Miranda, o outro nome é... Cauê é uma artista sensacional, faz alta, faz estrutura também, e está sorteando uma caneca dos Transformers. E vai para o número 15! Por falar em exposição, nós tivemos quatro temas diferentes. Uma mesa com a coleção quase completa de Transformers Collection, que é o relançamento de G1. Tivemos também vários Masterpieces. Ficou sensacional essa parte. E uma área cheia de Combiners, de coleções diferentes. Ficou incrível! Além de uma grande surpresa, uma mesa só com Transformers mulheres. Só Transformers femininos. Ficou fora de série. Música... Música... Nós fizemos sorteio de um Jazz Power of the Primes E o vencedor foi o Luca, que compareceu com a sua mamãe, Mônica Ele vai receber ainda essa semana o prêmio E mais uma vez quero agradecer ao site Transformers Dioramas Tanto pela divulgação, como por ter comparecido e levado DVDs dos Transformers para os sorteios E é isso aí galera, a gente já está pensando no próximo evento A gente espera que mais pessoas possam comparecer E quando tivermos mais notícias, eu estarei aqui avisando vocês Até que todos sejam um, tchau! 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 Tchau!